O Centro Multimeios de Espinho recebe de 13 de agosto a 4 de setembro a exposição Olhares de Desenhos de Alice Rocha. A inauguração foi no passado sábado, onde Alice Rocha contou com a presença de muitos amigos e familiares, bem como com a presença da vereadora da Câmara Municipal de Espinho, Leonor Fonseca. Queria agradecer à Câmara Municipal de Espinho por mais uma vez, terceira vez, me ter dado o privilégio de fazer esta exposição, que tem a ver com o período de confinamento. Todos os trabalhos foram feitos no confinamento, no segundo confinamento, e quando estive 10 dias também internada no hospital. Portanto, foram ideias que surgiram nessa altura. Todos estes trabalhos são feitos com um traço único. Portanto, o primeiro desenho que sai não levanta a caneta, portanto, desenho um traço, e depois olho e vejo o que é que vai sair desse traço. Só levanto a caneta para fazer pormenores dos vestidos, dos olhos, do cabelo, dos pés, das mãos. No final, portanto, eu desenhei consecutivamente e quando reuni, portanto, todos os desenhos e mandei encastelhar, verifiquei que todos eles tinham um denominador comum, que era a amizade, que eu muito prezo, o amor, que está em qualquer coisa que se faça pela natureza, pelo outro, o amor de mãe, que está aqui muito bem explícito, e também o amor próprio, que eu acho que todos nós temos que trabalhar no nosso amor próprio, e sabermos estar sozinhos, mas bem, em paz, com tudo que nos rodeia. Alice Rocha, licenciada em Educação Física, desde cedo revelou uma grande paixão pelas artes, tendo frequentado diversas aulas e oficinas para aprimorar diferentes técnicas. Não é a primeira vez que expõem os seus trabalhos, tendo já expostos no mesmo local os seus trabalhos de pintura, numa exposição intitulada 60 anos, 60 obras.